Olha, policiais são pagos para prender criminosos, mas o que acontece quando essa lógica se inverte? Em vez de prender, o policial recebe dinheiro para não incomodar traficantes. Era o que acontecia no litoral de São Paulo, até uma investigação prender nove pessoas. Um policial corrupto que só pensa em encher o bolso. Do outro lado, traficantes dispostos a pagar o que for para não serem incomodados. A investigação durou seis meses e começou a partir de uma denúncia com esta foto. Nela, o soldado Marcos Oliveira de Carvalho aparece se divertindo num bar no litoral paulista, ao lado de dois traficantes. A denúncia dizia que o soldado Carvalho dava proteção a traficantes da Baixada Santista em troca de dinheiro. Ensinava os criminosos a escapar da polícia e, pior, seria também um matador profissional. O Ministério Público e a Corregedoria da Polícia Militar passaram então a seguir os passos do PM. Dia e noite. O soldado trabalhava nesta companhia em Cubatão e recolhia propina em vários pontos da cidade, com a viatura e com o próprio carro. A promessa é deixar o tráfico correr livremente. Nesta conversa, Ítalo, traficante da cidade, reclama de uma operação policial. O soldado explica como o traficante deve agir. E não perde a chance de cobrar o pagamento. O soldado Carvalho tinha sócios na cobrança da propina. O colega de farda, Rodrigo Santiago, e a amante, Verusca Provasi. Numa conversa com Verusca, ele reclama por estar fazendo um curso interno da PM, que o impede de ganhar dinheiro nas ruas. E revela o que seria a outra fonte de renda do policial. Os assassinatos por encomenda. As escutas mostram que Carvalho e Rodrigo, o colega de farda, se dividem no recolhimento da propina. A essa altura, as autoridades já tinham indícios suficientes de crime para pedir a prisão do grupo. Mas decidiram esperar e continuar com a investigação para chegar até os chefões do tráfico. Sem saber que eram seguidos, os policiais corruptos levaram a polícia a um dos maiores mercados da droga no Brasil. Em Cubatão, no meio do Polo Industrial e ao lado do Porto de Santos. À beira da estrada, o Drive-Thru do Pó. Caminhoneiros de todo o país passam e compram, sem sair da boleia. O carro do soldado parava aqui quase toda semana. O policial conversava com vendedores, mas o principal contato era este homem. Paulino de Lima, gerente do restaurante, do bar e do tráfico. Nesta foto, ele entrega o dinheiro na mão do PM. Mais alguns dias de campana, eis que surge o chefão. O Wilson Moreira, o Pelé, 58 anos, ex-presidiário. Os agentes passaram a segui-lo. Dono de apartamentos de luxo em Praia Grande, o negócio do Pelé das Drogas fica claro nas escutas telefônicas. Aqui, ele e uma funcionária comentam sobre as vendas. O povo acha que o povo vai sair do céu. A droga vem do céu, vem tudo do céu. E aí, não tá vendendo nada, tá f***. O povo não vê o que a gente passa. Nesta outra conversa, o chefão reclama do desempenho de um gerente, novato no tráfico. Ah, vem falar pra mim, a semana passada, uma semana toda, ele fala pra mim que tinha 800 reais. Eu falei, pode recolher tudo e parar. Ele, não, pode parar, parceiro. Pode parar, porque desse jeito aí, pra mim não viram, não. 800 reais, uma semana. Eu ia te ajudar, mano. A investigação mapeou a rede montada pelo traficante Pelé. Renato Ferreira, o punk, era o braço direito. A irmã, Elizabeth, esposa de um vereador em Cubatão, ajudava a lavar o dinheiro das drogas. Paulino e a esposa cuidavam das vendas para os caminhoneiros. No final de junho, a festa acabou. Nove presos, incluindo o Wilson Pelé e o PM Carvalho. No restaurante usado pela quadrilha, 24 quilos de cocaína, 3 de maconha e 1 de crack. Além de produtos para refino da coca. No apartamento do traficante, havia 63 mil reais em dinheiro. Todos vão responder por formação de quadrilha, corrupção e tráfico de drogas. Sobretudo lamentável, porque isso expõe os próprios colegas de farda desses policiais, né? Que estão lá no dia a dia, na linha de frente, combatendo o PCC e o tráfico de drogas.